Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos para o segundo jogo dessa seletiva do Steel League! Little Wind abrindo o placar com 1 a 0 nessa net decisiva. Quem vai conseguir as vagas para os playoffs? Vamos lá! Reset! Suando hoje contra elfos brasileiros, temos Little Wind do outro lado, vai jogar de Demon Hunter e desse lado Reset no Demon Hunter. Primeiro mapa, Little Wind quis jogar com Keeper e Pit Lord, deu muito certo, né? Agora teremos o error match de Demon Hunter. Little Wind precisa vencer apenas um mapa para se classificar. Na semana passada tivemos o grupo B, B de Brasil, com dois brasileiros, infelizmente nenhum deles se classificou. Nem Misty, nem Few Boys se classificaram no grupo B. Hoje temos aí o grupo C, onde Little Wind está lutando pela sua última vaga. Amanhã, grupo D, grupo da discórdia. Teremos Pato, Hitman, Seisou, Seisou e Fish. Grupo muito difícil para o Pato. Bem complicado para o Pato, ele vai tentar. Reset está adiantado já no farm, está muito bem no farm aí. Little Wind demorou um pouco. Pode tomar invertida, hein? Invertida. Atrasa um pouco e o Demon Hunter vai chegar desse lado. Vamos! Relolelis! Já chegou por aqui. Mandando seu sub de 22 meses. Daqui a pouco já completa dois anos, hein? Daqui a pouco já completa dois anos. Danos, dando suporte para esse maluco que grita dentro de casa, narrando o Warcraft 3. Já nasceu uma fumeira inteira aí, Lelys. Com Hunter, segue no farm. Vai pegar o last hit. Reset agora, acerta o last hit. Terwin. Recercado por aqui, vai querer brigar. Nove de vida, teve que forçar o teleporte. Reset agora, estendeu. E o Demon Hunter dele é afiado. Mostrou isso. Mostrou que ele fechou o campo muito rápido. Já veio por aqui. Pegou o item. E agora está controlando bastante. Mas, tipo, muito mesmo. Território do seu oponente. Mano, o Little Wind está perdendo respeito, velho. As tropas de um jogador estão sob ataque. Ele quer abrir uma expansão de volta, velho. Vai tentar abrir a expansão. E, inclusive, essa árvore da vida está fora da visão do Reset, né? Reset, o máximo de visão dele está sendo aqui. Arqueirinha... Putz, será que a arqueirinha não viu, velho? O Reset não viu essa expansão aqui sendo tramada. Eruin. Forçando o campo desse lado. Já dropa por aqui. Ele está sem teleporte para fugir. Vai reposicionando. Já fode para dentro da base. Espera a sua vida. Fica pronto para outra. O Reset está forçando porque ele sabe que pode vencer. Tem três Moels aqui. Não vai ser suficiente para aguentar o dano. Ih, vai ter que correr, hein? Vida a sua própria base. Mas está com botinha. Se Power Reset mata, hein? Power Reset mata. Uh, um laga agora. Eruin vai mandar o GG. E fica no um a um, amigos do céu. Fica em um a um. Esse não foi um bom jogo para o Lirouin, não, hein? Nem um pouco. Como assim já acabou? Ih, perdeu o herói. Ih, perdeu o herói. Ih, ia tomar pressão. Provavelmente dentro da base, o Demon Hunter ia fazer o maior estrago. Iria matar todas as Wisps. Iria matar todas as Arqueirinhas. Quando chegasse, o Demon Hunter ainda era desvantagem porque ele estaria com um herói contra dois. Era uma bola de neve. Já acabou. Já percebeu. Estava muito atrás do jogo. Que era quase impossível dele ganhar. Mandou o GG. Agora um a um. A gente vai para o terceiro e último mapa. Acrescamos o lobby. Já mandaram um ready, ready, ready. Bora que bora. Olha a diferença de BMR dos dois, né? 2.200 contra 2.000. Diferença relativamente boa, né? Favorecendo o Reset. O Reset tem experiência. Mas hoje, contra brasileiros, velho... Tem... Ele não tem tido das melhores performances contra brasileiro. Eu acho que todas as vezes que Pato enfrentou o Reset, todas as vezes o Pato venceu. Hoje, né, teve few boys que venceu no Reset. Little In. Está no top 5 do Brasil. E... Está aí... Ameaçando contra o Reset também. Salve, Dunk. Salve, Dunk. Incansável, velho. Infelizmente, viciado em streamar o Warcrash 3. Vai voltar, né? Vai voltar, né, Little In. Tentar apostar de volta no garotão. Hyper Pit Lord de novo? Teremos. Ponto, Slams gostoso. Mas antes de entender outras verdes... É mais Namast! Minha passagem! Lester Afford! Espeça os trocas de um jogo Kansas. aqui no mapa dois. Ele nem pode tentar abrir expansão aqui, velho, para tentar expandir lá. Veremos. Demon Hunter. Fazendo aquela rota que eu citei. Aqui, aqui. E contesta do outro lado. Tecando para T2. Pega. Level 2 está vindo desse lado. Mano, relaxa. Primeiro mapa, o Little Wynn venceu, velho. Foi nessa matchup. Calma. O diferencial não é o Keeper. É o segundo herói. É o segundo herói que vai decidir o jogo. Então, é o Keeper. O Keeper aguenta no início. Quem mandou esse mesmo comentário duvidando do Keeper foi o Kovv. E aí, Kovv? O que você achou? Hein? Pit Lord de segundo herói. Pega level 3. O ponto mais importante não é só puxar o Pit Lord, não. Você precisa do Pit Lord 3 no mínimo. Achei que o Keeper não fez nada. Mas a ideia do Keeper é aguentar, velho. Qual o herói que consegue aguentar e farmar rápido contra Demon Hunter? Demon Hunter. Mas aí, Demon Hunter... Demon Hunter Pit Lord é... Não é, não é. Matchup, velho. Demon Hunter Pit Lord... Pit Lord é meu. Vamos ver, vamos ver. Não tá com medo de lutar por aqui. Afasta de mim esse Demon Hunter. Reset tá vendo que tem expansão sendo tramada pelo Leroyim. Vai aproveitar do ladinho dessa fonte. Recupera sua vida. Demon Hunter vai contestar do outro lado. Sabe o que tá faltando pro... Sabe o que mais tá faltando pro Reset? Um Steph. Pra jogar Steph aqui e contestar a expansão, velho. Ele tá deixando o Leroyim tomar espaço, fazer muito estrago pelo mapa. Olha ele farmando, velho. Agora o Demon Hunter já voltou. Vai saindo com as arqueirinhas. Lord. Já aparece. Naguinha como segundo herói. Reset. Vai tentando posicionar. O que mais o Leroyim precisa é o level 3 do Pit Lord. Pode ir com o Keeper, hein? Regindo. Brutillus! O nome da fera! As tropas de um jogador estão sob ataque. o Leroyim com o brutal� legislation esco ventral. pra contestar o jogo, velho. Não quer deixar crescer o jogo do Little Wynn. E olha quem tá aparecendo aqui de volta. Ameaça o garotão. Pit Lord tá ali na frente. Árvore da Vida tá tancando o dano. O Zed tá contestando um momento meio complicado. Little Wynn tá gastando sua grana. Não tá conseguindo armar a expansão ainda. Vida baixa. Vai ter que forçar o TP. Ameaça o Reset a ponto dele forçar o TP. Mas agora ele tá com a vida muito baixa pra lutar, fazer qualquer coisa. Ele vai ter que voltar pra base ou vir aqui pra recuperar a vida. Cara, voltar pra base acho que não é uma boa. Se ele recuperar esse vídeo aqui... Ah, não. Tá virando o dia agora. A expansão. A expansão de pé. Demo Hunter. Volta. compra Steph. Precisa de Driad, velho. Precisa de no mínimo uma Driad. Uma Driad pro Little Wynn ter aquele slow pra controlar o Demo Hunter ou qualquer outra unidade. Ele vai de AP Rush? É AP Rush? Está sem Steph. Vai correndo de um lado pra outro. Está tomando o bloco. Putz. O Pit Lord vai de base, velho. É muito slow. Bicho gordo. Bicho fraco. Sem nível ainda. Jogadores estão sob ataque. O Zed está tomando uma posição extremamente mais agressiva. Vai conseguir fazer eliminação. Pit Lord está no chão. E agora a expansão pode ser contestada. Vai ter que trazer. Pelo menos revive rápido, né? Joga um Entangle. Controla. Posiciona mais defensivo. Pit Lord já deve estar voltando com o seu sorriso adiante. F no último segundo. Dá-lhe. Pit Lord já está de volta. Set of War na linha de frente. Expansão. Continua levantando. Aqui temos Tech 3 já em andamento. Little Wing está atrasado com a expansão. Muito atrasado. Reset. Recuo um pouco. Cede um pouco de espaço pra talvez fingir pro Little Wing que ele vai ter tempo de farmar. Espera quem está vindo. a expansão. Não sei se a Forna além de frente. Toma a mana burn. A expansão está ali. Defender. Vai ter que defender. Não pode deixar ela cair. Contesta. Luta. Vai pra cima. Das unidades. Agora é contigo Pit Lord. Agora é contigo Pit Lord. Entengo pra cima do Demon Hunter. Demon Hunter está fugindo de um lado pro outro. Ancente lutando dos dois lados. Heroin. Está com a vida muito baixa. Está sendo cercado pelo Demon Hunter. Pode cair o Demon Hunter por aqui. Keeper consegue evoluir no último segundo. Será que ele consegue fugir? Demon Hunter não consegue chegar perto e o Keeper está vivo. Entengo pra segurar o Demon Hunter. Que situação. Reset está se metendo por aqui. Toma mais um slow. Consegue se reposicionar. Será que consegue matar? Será que consegue matar? Falta muito pouco. Corre atrás do garoto. Precisa abrir a expansão. Sossega aí. Sossega aí. Força o teleporte e volta. Agora libera um pouco de espaço pro Little Wind abrir a sua expansão finalmente. Rega level 2. Bastante vida aí pro Pit Lord. Livrinho de força. 1k de vida pro monstro. Lá vem ataque. Agora com o Urso. É o Urso ainda, né? O Red está finalizando. Precisa do level 3. Precisa do level 3. Expansão se formando. 49 contra 49. Tem muita Dria de machucada. Vai ter que usar Scroll. Já usa Scroll. Tomo de força pra ajudar ainda mais. Esse Pit Lord com 1025. Precisa dar dano. Vai. Vai. Clica. Dá dano aí. Isso. Pit Lord. Pit Lord. Pit Lord. Pit Lord. Vamos Pit Lord. De 43. De 43. Leroy acaba perdendo algumas Dreads. Está quase eliminando por aqui o Urso. Não tem Steph pra salvar o garotão. Boa. 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 Corre Pit Lord. Pra trás deles. Olha esse monstro de 700 de vida. Que nunca perde vida. Ele continua lutando como se não houvesse amanhã. A expansão está se abrindo por aqui. Leroy está conseguindo fazer eliminação. Por trás de eliminação. Consegue pegar. Level 3. Está garantido. Com esse monstro de 1.100 de vida. Monstruoso. Simplesmente evaporando. Simplesmente detonando. Simplesmente obliterando com tudo que tem pela linha de frente. Olha o dano pra cima dessa naga. Causa slow. Dá slow. Tenta matar essa monstrosidade por aqui. Essa naga que está tomando muito dano. Passa Steph. Mantém as coisas. Mantém a vida alta por aqui. Leroy está dentro da base. Já abrindo a expansão. Vai continuar lutando. O Reset está com muito problema para lidar contra Pit Lorde, meu amigo. Pit Lorde de 1.100 de vida, velho. Ainda bem que Dread não precisa de tanta madeira, né, velho? Esse aqui dá uma estabilizada aí. Talvez ele possa fazer aqui, eventualmente. Mas agora, mano, tem outra coisa. Ele precisa defender muito a expansão. Porque a todo momento o Reset vai tentar aproveitar dos ursos. Ai, ele estartou. Boa. Trabalha. Estou dando a longa distância. Precisa spamar. Pouca madeira, Leroy. Traz aí, poçãozinha. Traz item. Compra item. Compra item. Compra scroll. Compra tudo. Vai pra cima. Já usou tudo. Tenta forçar. Pra cima de quem? Pra cima do urso. Trabalha no dano. Joga Hall of Terror. Tem que reposicionar. Acaba tomando uma invertida. Já abriu vantagem. Agora o Reset. Tem os dois ursos bem fortes. Segue na produção. Agora finalmente indo para os seus upgrades. Ter brincanagem desse lado. Ataque. Reposicionado por ali. Vizinhas. É. Já é momento para farmar o campo. Vem para o ataque. Ter um win. Scroll of the Beast. Pode dar uma ajudada para o exército dele. Tem acesso justamente a um dos buffs dos ursos. Aos poucos vem cercando. Vai ter que reposicionar. Está com bastante gold. De dar para comprar alguma poção. Alguma coisa por aqui. Se sente protector. Recuado. Muito dano. Muita movimentação. Já vai aparecendo o little win. Está com uma economia muito complicada. O garoto brasileiro. Vai tentar lutar. Vai tentar forçar para cima do... Demon hunter. Demon hunter. Recua. Está fazendo torres de defesa. Posicionando. Mais e mais unidades. O dano é baixo. Então ele aguenta por algum tempo. Por quanto tempo o little win conseguirá aguentar? O suficiente? A guia se aventura muito para frente. Daqui a pouco vai ter que começar a botar para reparar essa árvore da vida. Vai mandar o reparo. Não pode deixar cair. Não pode deixar cair de jeito nenhum. Foi muito demorado. Foi muito demorado. Será que ele consegue manter as pontas por aqui? O dano é suficiente para derrubar. Só que o demon hunter está na linha de frente. Está apanhando. Tenta reposicionar de todo jeito possível. Cai essa expansão. Little win. Vai dar uma recuada agora. Está com a vida muito baixa. Vai jogar stealth. Mas derrubou. Demorou demais. Para defender. Eu acho que ele está com um gold estável. Pelo menos. Ele minerou bastante gold. Não termina o jogo. Mas ele claramente perde um investimento. Muito valioso para ele. Para querer brigar. Ainda tem o scroll por ali. Briga de Ancient Protector. Minha de frente continua. Pit Lord. Abre o scroll of the beast. Scroll of the beast não funcionando nas Driades. Ainda tem a eliminação. Pit Lord. As Ancientes lutando entre si. Volta. Recupera a vida. Segue na produção de Driades. Está voltando. Novamente. Vai aparecendo com Pit Lord. As torres vão acabar caindo. Sobra uma torre somente. Pit Lord. Vida. Devolvou minhas fantasias. Fizinho. Em um segundo. Aí. Tecando para T3. Reset 55. 2K. 2K. Não termina o jogo. Ele conseguiu minerar bastante. 2K. 2K. É 2.500. Segue no farm. Fazendo agora cursos. Dá para estabilizar ainda o jogo. Reset agora vai tentar aproveitar um pouco do mapa. Importante para o Pit Lord é continuar farmando. Tirar uns itens. Mas se ele vai para um level 5 o jogo muda muito em seu favor. Final de vida. Vamos para um Skrull. Vai bater na base. Tem pouco dano velho. Pouco dano para contestar aqui. Driades tem pouco dano. Ursos. Chegando aí para o rank 2. Cara. É. Boa, 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 boa. Eu até pensei assim. Mano. Não é uma boa insistir não. Volta. Perde só uma Driad. Agora ele está puxando o Urso. Ainda tem uma boa chance. Chega na T3. Compra Orbit Veneno. Começa a trabalhar aí. Com Ursos. Porque daqui a pouco. As duas Gold Mine vão encerrar. E o Little Wind. Foi o cara que coletou mais ouro até o momento. O reset tem que limpar essa Gold Mine. Porque quando terminar. Aqui ele vai desenraizar e vai vir para cá. Mesma coisa para o Little Wind. Importante para os dois jogadores trabalharem com o mínimo de perda possível. Perder menos Gold possível. Olha a movimentação. Driades pelas costas. Pit Lord na linha de frente. Precisa do Pit Lord aí na linha de frente. Paga o Staff. Volta. Recua. 66 a 49. Acho que o Urso contra o Urso. Pit Lord tem muita oportunidade. Isso aqui está com três pontos de armadura. O Splash Damage do Pit Lord ignora a armadura. Se não me engano. É o Little Wind. As tropas dos jogadores estão sob ataque. 400. Os dois não terão mais Gold. Aqui já vai se aproximando. Bom item, cara. O reset tem uma sequência bem interessante de... De Urso, 0 barra 3. Focando extremamente na armadura. E vem para ataque. A forçada já vai aparecendo. Pit Lord ali no meio. Se tivesse com o Pit Lord bom... Agora é o momento de estragar. Lá vem. Lá vem ele. Lá vem ele. Muito dano. Para cima do Pit Lord. O Pit Lord já teve que dar uma recuadinha. Little Wind está tentando segurar as pontas. Como dá. Levantando todos os ancientes possíveis. Daqui a pouco o Pit Lord não aguenta por muito tempo mais não. Mas ele está conseguindo matar uma. Matar outra unidade. Tentando forçar. Agora o reset vai recuando. Ele está com o dobro de supply. Mas mesmo assim o Little Wind não desiste. Forçando demais. Forçando demais. Mas ele consegue curar no último segundo. Pit Lord vai recuando. Vai dando os passinhos para o lado. Passinho para outro. Dançando no ritmo do Brasil. Little Wind vai mandar o GG. E o reset suou para um caramba. Mas foi quase. 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 Quase que Little Wind leva a melhor por aqui. Jogou para caramba. Faltou ali alguns detalhes. Poderia ter conseguido resistir um pouco mais na expansão. Mas o reset jogou ali aficionado. Simplesmente. Nossa. Fascinado. Era. Viciado em contestar a expansão. Para não deixar. Com que o jogo fugisse do seu controle. Do seu controle. E bom. Deu certo. Little Wind atrasou muito. Mas o que eu acho que ele tem coletado um pouquinho mais. Foi cerca de 2.500 a mais de recurso. Ele não conseguiu investir muito bem. Esse recurso. E acabou que. Teve algumas brigas boas ali. De igual para igual. Mas. Quando a situação converteu para urso contra urso. Ele tinha poucos ursos. Quem investiu mais foi o reset. E acabou levando a melhor nessa última briga aí. Parabéns o Little Wind, velho. Botando para respeitar. Aí. Quase. Passou para os playoffs, hein.